Confia em Deus Confia em Deus Confia em Deus O melhor que eu faço é confiar O melhor que eu faço é entregar nas mãos de Deus O melhor que eu faço é descansar E acreditar que Deus tem o melhor pra mim O melhor que eu faço é entregar nas mãos de Deus O melhor que eu faço é descansar E acreditar que Deus tem o melhor pra mim E acreditar que Deus tem o melhor pra mim E acreditar que Deus tem o melhor pra mim O melhor que eu faço é entregar nas mãos de Deus Ah, Jim!